Bom, tá aí ó, a casa do baile Casa do baile, antiga casa do baile aqui na Orla da Lagoa da Populha Tá fechado Só aproximando aí um pouquinho Ok Temos três patinhos na lagoa Não dá pra ver direito ali Essa bela árvore aqui Orla da Populha Lá onde nós passamos ali a casa do baile Ao fundo Um trecho da Populha Indo em direção ao Yacht Club 360 Andanças de Luiz em BH Continuando aí Mostrar a Populha Lagoa da Populha Andanças de Luiz em BH Aqui um mirante A igrejinha lá no fundo Um incalto no sol aí a essa hora Então Então Mirante aqui Do Mirante São Luiz Dá pra ver a igrejinha da Populha E o parquinho lá no fundo Que existe há muitos anos E o que tinha aqui não tem mais ó Que aqui levaram Deve ter sido turista estrangeiro Deve ter sido Ah mas não foi mesmo Porque Não Deve ter sido turista estrangeiro O povo brasileiro não faz isso gente Ó Roubaram Né Vou dizer furtaram Pra não acusar os pobrezinhos Furtaram A luneta daqui ó Agora você chega aqui Você olha pra lá Sem luneta É isso aí Vamos continuar depois lá na igrejinha